Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Gabriel Peck é um jogador que tem a cara do Vasco. Já viveu altos e baixos, mas nunca faltou vontade e determinação ao jogador. Com apenas 22 anos, Peck parece veterano porque subiu para o profissional muito cedo e está vestindo a camisa vascaína há bastante tempo. Nesta temporada, o atleta tem sido destaque positivo e ganhou a confiança de todos. Ramon Dias gosta bastante do futebol do garoto e deu moral para ele assim que chegou. Nas últimas semanas há informações dando conta de que clubes europeus estão de olho na joia vascaína. O Nantes da França apareceu com uma oferta de 6 milhões de euros, 32 milhões de reais para comprá-lo, mas os valores não agradaram ao Cruz Maltino. Assim, o negócio não foi para frente. Nos últimos dias, um clube espanhol decidiu contratar o meia atacante e se colocou disposto a pagar 7 milhões de euros, 37,4 milhões de reais, podendo chegar a 40 milhões de reais. O Vasco novamente não se empolgou e garante a permanência do atleta nesta temporada. Ramon Dias não quer, de nenhuma forma, perder o jovem. Gabriel Peck também está muitíssimo feliz no Vasco. Lógico que ele tem um sonho de jogar na Europa, mas acredita que o momento é de seguir no gigante da colina, se destacar e ficar ainda mais valorizado, além de ganhar mais experiência para obter sucesso na carreira médio e longo prazo. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like e comentem aqui o que vocês acharam, e inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho